Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos preparar uma sobremesa super fácil e que é algo que eu já vos prometi há muito tempo que é uma sugestão de sobremesa com estes dois produtos da Mercadona que é a massa folhada e o preparado de doce de ondas. Já há aqui um vídeo no canal onde eu realmente vos trouxe uma sugestão para vocês fazerem com estes dois produtos mas eu achei por bem trazer-vos outra e fazer só um vídeo sobre isso e é o que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Então se vos agrada este tipo de vídeos deixem ficar o likezinho e comentem, digam aquilo que vocês acham sobre este tipo de conteúdo. Nós vamos começar por preparar o doce de ovos vou-me guiar aqui pelas instruções do mesmo vou fazê-lo com água eu já vos disse no outro vídeo que há quem o faça com leite e que diga que fica melhor eu sinceramente nunca experimentei sempre o fiz com água e gosto do resultado deste preparado de doce de ovos. Se vocês são daquelas pessoas que não querem estar a usar este tipo de produto há aqui no canal receitas de doce de ovos caseiro portanto, não há desculpas vocês podem fazer exatamente a mesma receita com um doce de ovos caseiro mas este vídeo é para aquelas pessoas que querem então sugestões para utilizar este produto com este produto. Esta massa folhada é das minhas favoritas ela é a versão de manteiga e é realmente muito boa eu já vos mostrei várias vezes nas minhas compras do mês que eu trago sempre este conjuntinho assim o doce de ovos e a massa folhada. Bem, vamos começar então pela preparação do doce de ovos o que é que eu vou fazer diferente em relação às instruções? Eu vou prepará-lo no microondas então eu vou buscar ali o meu jarro da Teparuet onde eu costumo fazer este tipo de preparados mas vocês podem utilizar um recipiente qualquer que possa ir ao microondas. Como eu vos disse, tenho aqui então o jarro ele tem 300 ml de água dentro e eu vou dissolver o conteúdo de uma saqueta de doce de ovos que é o que vem dentro daquela embalagem. O conteúdo da saqueta está dissolvido então nos 300 ml de água e eu vou pôr agora no microondas o que é que eu faço? Eu coloco um minuto retiro do microondas bato com o botão de varas volto a colocar um minuto volto a retirar, volto a bater quando eu vir que o meu preparado começa a engrossar eu deixo de colocar um minuto e coloco tipo 30 segundos ou 20 segundos porque já me aconteceu de colocar demasiado tempo quando ele já está na fase de engrossar o preparado me veio acima saiu do jarro e acabou por me sujar o microondas todo para além de ter que limpar todo o microondas ainda perdi para em metade do preparado doce de ovos então assim se vocês preferirem fazer no fogão podem fazê-lo perfeitamente como indica as instruções da embalagem eu gosto de fazer no microondas porque acho que é um pouquinho mais rápido temos que ter só aqui a atenção neste pormenorzinho que é não deixar demasiado tempo estar de olho nele para que não nos suja o microondas todo mas pronto vou lá colocar vou começar então com um minuto retiro bato volto a pôr até ele atingir o ponto de ficar bastante cremoso o doce de ovos está pronto esteve lá 3 minutos e 20 segundos os 3 minutos foi assim um minuto mais um minuto mais um minuto no final dos 3 ele já estava a começar a ferver então eu retirei mexi não é? mais uma vez coloquei 20 segundos e está perfeito porque ele agora arrefece e engrossa mais um pouco vamos deixá-lo arrefecer um pouquinho vou pôr ali até numa taça fria para ver se só para depois conseguirmos montar os nossos folhados e ele também não estar demasiado quente isto o ideal era fazermos com alguma antecedência mas pronto vamos pôr ali a arrefecer para montar os folhados pronto coloquei então ali o doce de ovos a arrefecer um pouquinho dentro do frigorífico até só pus mais ou menos metade porque para os folhados que eu vou fazer é suficiente e entretanto também pré-aqueci o forno portanto já está pré-aquecido a 200 graus para depois a nossa massa folhada poder crescer super bem vamos lá peguei aqui numa das bases de massa folhada e ainda tenho ali uma embalagem de duas e vou desenroá-la pronto assim ela é mais ou menos quadrada já apareceu aqui noutros vídeos por isso já muita gente conhece mesmo sem ter experimentado o que é que eu vou fazer eu vou dividi-la mais ou menos em quatro partes iguais portanto eu vou fazer uns folhados bem grandões mas se vocês se preferirem podem fazer por exemplo seis podem fazer oito podem fazer mais pequeninos como vos apetecer está bem agora o que é que eu vou fazer mais ou menos na metade do quadrado da massa folhada eu vou cortar assim umas tirinhas para fazer tipo uma franja não precisam de ser todas exatamente iguais isso também não é um problema é só também para deixar os nossos folhados diferentes mais bonitos para não ser tudo igual ora bem pronto franjinha cortada espero que vocês estejam a conseguir ver o que é que eu também já preparei aqui um ovo batido e eu vou pincelar esta parte que não cortei a franja vou pincelar assim mais para servir de cola do que para dar cor está bem eu podia estar a utilizar água nesta fase mas como eu já ia bater o ovo para depois pincelar por cima para dar cor então estou a usar também aqui pronto e agora fecho e fica para já fica assim está bem agora eu vou repetir para os outros todos assim vou repetir para os outros quadrados de massa folhada todos e depois então vou buscar o doce de ovos para finalizarmos ok já comecei aqui a montar os folhados então eles já estão aqui todos fechados eu espalho uma colherzinha de doce de ovos assim por aqui não pode ser uma quantidade muito grande porque depois vamos ter aqui muitos vazamentos e vocês se quiserem pôr agora aqui por exemplo amêndoa laminada podem colocar está bem e agora fechamos assim pronto e vamos repetir para os outros todos pronto vou só pincelá-los agora com um pouquinho de ovo batido que ajuda então também aqui a selar e como eu vos disse o forno está pré-aquecido a 200 graus e é lá que eu vou colocar já os meus folhados porque está calor dentro da minha cozinha e o que é que está a acontecer a massa folhada está a ficar muito mole mas vamos vamos crer que isto vai correr tudo bem agora no forno a magia acontece bora lá vamos colocar os folhadinhos no forno 200 graus até estar a massa folhada bem douradinha bem cozida e eles super saborosos então eu tenho aqui o que me sobrou do desse de ovos esta parte era o que ainda estava ali no meu jarro e este é o que sobrou do que eu tinha posto a arrefecer vocês veem que a quantidade dos ovos é mesmo muito grande porque aquelas embalagens rendem bastante então o que é que eu vou fazer estou a pôr nesta caixa para congelar nesta caixa de congelação deixei-me só limpar aqui para não sujar o meu congelador todo pronto agora vou tapar e vou como vos estava a dizer vou congelar este este resto de doce de ovos que tenho aqui para aí mais de metade de doce de ovos que eu fiz portanto tenho uma quantidade bastante generosa eu vou pôr só esta esta pequena etiqueta para eu saber o que tem dentro assim e agora vai ao congelador então eu congelo muitas vezes este tipo de coisas quer este doce de ovos do preparado quer o caseiro creme pasteleiro caro de limão eu congelo muitas vezes este tipo de cremes depois o que é que eu faço eu deixo descongelar normalmente no frigorífico e há alguns cremes têm muita tendência a deslaçar um pouco então eu coloco numa peça que possa ir ao microondas coloco lá ponho 30 segundos retiro mais volto a colocar mais 30 segundos até o creme voltar a ter a textura original e fica perfeito acreditem em mim outra coisa que eu costumo também congelar assim é ganache de chocolate e no final fica perfeito como se tivesse sido acabado de fazer e nós podemos o utilizar novamente e desta forma também não desperdiçamos porque lá está uma embalagem de doce de ovos deste preparado rende muito é bastante grande para fazer uma sobremesa assim simples para o domingo para nós os quatro é uma quantidade muito grande então o que eu faço é isso é congelar e utilizar mais tarde os folhadinhos sairão do forno eu deixei-os arrefecer um pouco não é para agora poder finalizá-los aqui com uma camada fininha de açúcar em pó e eles estão assim bem crocantes tal e qual como eu gosto eu gosto dos folhados assim bem douradinhos bem crocantes bem cozidinhos agora vou só finalizar aqui com uns moranguinhos só para dar aqui uma cor e está a sobremesa pronta sim bem delicioso vamos então às considerações finais os meus folhados estiveram no forno 22 minutos a 200 graus já estava pré-quecido para eles começarem logo a cozer e não estar ali a manteiga a derreter assim ele tem logo aquele choque bem quente para começarem logo ali a cozer bem ficaram então 22 minutos este tempo depende sempre um bocadinho de como é que vocês gostam da vossa massa folhada se a preferem mais cozidinha mais douradinha como eu ou se a preferem um pouco menos cozida então o que eu fiz foi colocar 15 minutos e depois acrescentei o tempo que achei necessário até eles ficarem no ponto que nós gostamos cá em casa e ficou super saboroso é uma receita muito fácil como vocês puderam ver e há várias coisas que nós conseguimos fazer com estes dois ingredientes então se vocês quiserem mais sugestões já sabem deixem ficar na caixa de comentários que depois eu posso vos trazer mais um vídeo com uma sobremesa diferente eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo que possam deixar ficar o likezinho e se são novos por cá subscrevam o canal e ativem o sininho ficámos com o encontro marcado para o próximo vídeo muito obrigada por terem assistido e até lá beijo grande tchau 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 tchau